Olá meus amores, tudo bem? Então tá bom. Gente, hoje eu vou fazer aqui geleia, geleia de pimenta, geleia de manga com maracujá, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como as frutas estão fresquinhas e vai ficar uma geleia assim maravilhosa, tá bom? Vamos lá comigo? Olha que linda que tá a maçã, a pimenta, olha, olha a manga, maracujá. Gente, vai ficar assim maravilhosa as geleias. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Aprendi o cabelo, já botei um avental, agora nós vamos fazer a nossa geleia, tá bom? Vamos lá. Amores, todas as frutas que eu vou fazer a geleia, eu lavo bem lavadinho, tá? Vou lavando elas, esfregue bem nelas com essa buchinha aqui, ó. Ela é só pra isso mesmo, tá? Vai lavar bem, ó. Mestregue bem todas as frutas. Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis gotinhas, tá? Vou deixar aqui um pouquinho, depois eu vou lavar bem lavadinho. E eu vou fazer isso com todas as frutas. A geleia de pimenta vai maçã, né? Então, pra ela não escurecer, nós vamos colocar limão, tá? Então, eu vou espremer aqui limão, olha. Se tiver... Amores, olha como a maçã no limão, ela fica, mantém a cor dela, fica bonita, né? E a geleia fica muito mais bonita também, tá? Agora nós vamos fazer com a pimenta, tá bom? A pimenta, a gente tem que fazer com luva, tá? Mas como é pouca pimenta, eu nem vou colocar luva, mas você que tá em casa, coloca uma luva, tá? Que não tá acostumada, tá? Senão pode começar a arder a sua mão, tá? Então, o que que eu vou fazer? Todas elas, eu vou cortar no meio, ó, e vou tirar toda essa parte aqui, ó. Ó, toda essa parte aqui, eu tiro. Porque o ardor da pimenta, aquele ardido forte, é da pimenta, é da semente, desculpa, e dessa película, essa pelinha que tem nela, tá? Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar essa faca, que é maior. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem que tirar tudo isso, não é só a semente, não. Essa pelinha aqui também, tá? Então, eu vou tirar de todas elas, e a gente já continua, tá bom? Pronto. Vamos lá, amor. Tô lavando aqui, pra sair o restante da semente, né? E, ó, não vou deixar nenhuma, tá bom? Ó, eu vou dar aqui uma picada na pimenta, pra mim colocar no triturador, todas elas praticamente do mesmo tamanho, tá? Porque eu quero ela bem nudinha, tá bom? Pronto. Tá aqui, ó. Ó, eu vou colocar tudo aqui. E eu vou deixar ela bem nudinha. Só tá miudinha, mas eu quero ela mais miudinha, como ela tem, ficou na borda, eu já vou colocar aqui a maçã junto. Um pouquinho de maçã, pra bater com ela, tá? Tá? Vou colocar mais maçã aqui, tá? Ó, ela vai ficando todinha, né? Tá batendo todinha, né? Eu gosto de bater aqui no triturador, que fica bem miudinha, tá vendo? Ela não fica, não fica líquido, que nem aquela pasta igual no liquidificador. Ela fica em pedacinhos bem miudinho, ó, tá vendo? Pronto, eu já bati tudo. Agora eu vou colocar na panela, tá, gente? Amores, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. A quantidade de fruta batida, ela tem que ser a mesma quantidade de açúcar, tá? Ó, elas são iguaizinhas. Tá vendo? Ó. A fruta, vocês estão vendo que tem um pouco mais? O açúcar, ó, não precisa ser tão cheio, tá bom? Então, vamos lá. Uso sempre a panela de pedra, tá? Porque essa panela de pedra, tanto eu posso fazer ela no fogão à lenha, como no fogão convencional, né? Então, aqui, ó. Então, vamos colocar aqui a fruta. O açúcar e o açúcar. Vou mexer sempre com a mesma colher, tá? Essa colher aqui, ela é exclusiva pra fazer geléia, tá? Então, aqui, ó, vou misturar bem aqui. Vendo que tá assim, é mais efínio do açúcar, mais nada, tá? Aí, conforme o fogo tá baixo, conforme vai esquentando a panela, que a panela demora pra esquentar, né? Aí, o doce, o açúcar vai me retendo e aí eu mostro pra vocês. Vamos fazer geléia, tá bom? Ó, meus amores, tá no baixo. Agora, o que que eu vou fazendo? Essas espuminhas aqui, ó, eu vou tirando tudinho, tá? Ó, essas espumas aqui, ela tira o brilho da geleia. Se você deixar ela, não vai ficar com brilho. Então, a gente vai tirando, tá vendo? Olha como ela fica linda, tá vendo? Olha, olha, gente. Olha o brilho dessa geleia. Olha, a gente vai tirando, vai formando, a gente joga aqui pro cantinho e vai puxando, tá bom? Horizonte, a geleia já ficou pronta, ó, já vou desligar. Ó, tá vendo que uma panela de pedra mantém aqui, tá vendo? Ó, já desliguei e ela tá aqui, ó, agindo. Hum, maravilha, hein? Já coloquei na água quente, já fervi os vidrinhos, agora eu vou colocar aqui. O momento que você vai embalar a geleia, tudo que você vai ter em contato com ela, você tem que esterilizar, tá? Tudo, 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 tudo. Cuidado de lá, já tá aqui, ó. Agora vamos colocar tudo nos vidrinhos, tá bom? Beleza, gente. Olha que maravilha de geleia. Olha. Linda, né? Linda, né? Linda, né? E aí, meus amores? Olha, um cafezinho com essa geleia de pimenta e essa torradinha, hum, tudo de bom. Olha, queria mostrar pra vocês, ó. Ela já está fria, né? E eu coloquei um pouquinho na geladeira pra mostrar pra vocês, olha. Pra esfriar rápido. Olha a textura dessa geleia, tá vendo? Se você não coloca maçã, não vai ficar geleia nunca, ó. Porque só a pimenta fica açúcar e pimenta, assim não fica legal, tá? Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, gente. Hum, vou experimentar. Amores, essa geleia fica sensacional. Ela fica assim, pra você comer com queijo branco. Agora aqui em casa, vou ser bem sincera, a gente come com torradinha, né? Mas você come ela com uma carinha de porco, uma carne assada. Olha, eu não falo nada, viu? Agora, isso aqui tá divino. Hum, um cafezinho. Hum, um cafezinho. Gente, fica maravilhoso. Bem, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima receita. Tchau, tchau.